Nós da SOF estamos há muitos anos numa ofensiva contra a mercantilização do corpo e da vida das mulheres e da natureza, por isso esse livro, onde a Rosa explica histórica e economicamente como é que o capitalismo necessita de formas econômicas não capitalistas para se reproduzir. Intensificar essa contradição viva é a nossa tarefa militante na direção de outros jeitos de organizar a economia, que superem a sociedade de classe patriarcal e racista. Salve, Rosa!